ITALOS HOTS! O MELHOR DO ITALOS DESTE! TIRRI! TIRRIRI! TIRRIRI! TIRRIRIR! TIRRI 지는 thi counsel hospital E é stata pura a primaver-me visto E aí com a tua amica e poi Sei venuta vicino a mim Eu era um pouco embarazado Cosí te ho guardado e te ho detto Andiamo, tu me has seguido E siamo usciti quando trapoca o te ho baciato E così é avuto inizio Una história d'amor Che porto ancora dentro il mio cuore All'improvviso un impulso nel cuore Un cuore d'amore Tu sei stata la cosa più bella per me All'improvviso come una scheggia Che porto ancora dentro il mio cuore Cuore Ti porto ancora dentro il mio cuore Cuore Ti porto ancora dentro il mio cuore 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 Ti porto ancora dentro il mio 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 cuore Mas dentro do meu cuore se é tudo avissado O meu pensamento de amor será dedicado a você E assim eu come inizio uma história de amor Que porto ainda dentro do meu cuore Ao invés um impulso no cuore de amor Tu és stata a coisa mais bela para mim Ao invés um impulso como uma scheggia Porto ainda dentro do meu cuore Italian Horse, tudo que eu vou as negais Que porto ainda dentro do meu cuore Quore Se inscreva no canal Obrigado.